Olá, amiguinhos! No início do ano, o trailer estacionou em Bela Vista e Cariacica para mostrar que muitos meninos e meninas sonhavam com uma carreira no futebol. Mas estava faltando um espaço de verdade para essa garotada treinar. Como é que é treinar nesse campinho? Quer mais ou menos? É, até que bom. Às vezes machucar o dedo. Machuca por quê? Os buracos do chão, arrastar o dedo. A nossa Suelen Araújo perguntou o que eles esperavam da prefeitura. A grama, a cerca para não sair, a trave boa, com o gramado bom também. Tudo sonho, porque o espaço onde eles jogavam era de terra batida. Tinha muita sujeira, muito mato e até esgoto escorrendo. Teve uma criança entrando na lama ali para pegar a bola. Então é o que está acontecendo, esse tipo de coisa aí. E essa questão do lixo? Tem uma vez que eu consegui, né? Consegui tirar esse lixo daqui. Prefeitura vem aqui, retirar? Não. É difícil. É difícil a prefeitura vir aqui. Faltava um espaço de lazer de verdade nessa comunidade também. Essa área aqui é para nós, para as crianças brincar. Assim, você imagina um parquinho? É, alguma coisa para as crianças. Aproveitando que a gente estava no bairro, o povo também pediu o calçamento das ruas. A minha esposa já tomou vários tombos aqui também, descendo aqui. A sorte que quando ela caiu, eu que estava com a neném no colo. O secretário de obras disse que aguardava recursos federais para fazer uma área de lazer. E sobre as ruas, em alguns meses, pelo menos uma delas estaria toda prontinha. Agora vamos conferir se algo saiu do papel. E aí, meu povo, já cheguei aqui em Bela Viz, que fica em Porto Novo, Cariacica, para ver se as melhorias chegaram para os moradores. Será que a área de lazer saiu? E a pavimentação, gente? A gente vai conferir agora, hein? Roda a vinheta. Bom, o trechinho da Rua Brinco de Ouro continua do mesmo jeito. Os moradores disseram que só o que mudou aqui foi o nome, que agora é Travessa São João. Mas aqui dá acesso à Rua Brinco de Ouro. Melhorias, que é bom? Paliativo, pavimentação, dignidade. Nada disso por enquanto. E quem mora aqui na Travessa São João passa perrengue para sair de casa, né? A Adna está aqui comigo, o marido dela também. E me fala, amiga, como que é que quando chove? Porque eu acho que quando está com sol, isso aqui deve ser uma poeira danada, né? É, muita poeira, demais até. E quando chove é difícil para descer. Para subir nem tão, mas para descer é bem complicado. Tanto que eu já tomei quatro quedas com a minha neném no colo. Não tem nem como a gente, em tempo de chuva, passear com criança. Porque aqui, quando chove, escorrega que nem quiabo mesmo. Aí faz o dilema do nome do bairro, né? Amor do quiabo. Aí sai escorregando de fora a fora. A rua continua terrível. Buracos, barro, mato, mais buracos. Caminhar aqui continua sendo um verdadeiro desafio. O Silvino está revoltado com o descaso. Estou revoltado com o que a gente vem passando com essa rua. Nós temos dificuldade com gente para se locomover. Fez uma parte da rua, deixou a outra. E os moradores continuam no abandono. Os problemas não acabam aí. Lembra da área de lazer que o pessoal tanto quer? Também não saiu, gente. Tem alguns terrenos no bairro onde a prefeitura pode trabalhar. São particulares. A burocracia é grande. Mas não vimos avanço nenhum por aqui. Nós temos aqui com esse espaço aqui que praticamente está abandonado, né? Mas depende de um acordo da prefeitura com o proprietário, né? Conversar, chegar num acordo para poder liberar isso aqui, fazer uma área para as crianças, mesmo para a gente adulto, né? O segundo terreno que pode ser usado é esse campo grande aí. Ah, lembra do ponto viciado de lixo? Foi limpo. Mas os moradores precisam colaborar, porque voltaram a deixar tudo sujo. Tem até porcos aproveitando. Tem que passar uma máquina mesmo, séria, para limpar isso aqui tudo. Sem pavimentação, sem área de lazer, qual será a nova promessa da prefeitura? Por que será que não começaram a mexer no final da Rua Brinco de Ouro? As respostas a gente confere agora ao vivo.